Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre as águas pluviais, o que nós vamos fazer com essas águas que vêm aqui do nosso telhado, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo. Vou mostrar aqui para vocês, olha, estando na sequência ainda dos vídeos do esgoto, tá? Agora nós vamos falar sobre as águas pluviais que você não interliga com o esgoto, tá? A primeira dica que eu vou falar para vocês aqui, ok? Nós temos aqui o esgoto e nós temos aqui a rede de águas pluviais. Essa tubulação aqui que vocês estão vendo, olha, que ela vai dar sequência lá para cima, nós temos o telhado lá em cima, tá? Então, telhado, nós temos uma calha, onde ela vai ser ligada nessa tubulação aqui, tá? Onde nós temos aqui esses anéis aqui que vai ter a entrada dessas águas pluviais. Tatiana, águas pluviais vai para onde? Você não pode conectar ela na sua rede de esgoto, tá? Você tem que conectar ela na rede da rua. Então, como que nós vamos fazer? A água, ela vai ela vai ser depositada aqui dentro, tá? Ela, nessa caixa aqui, que é uma caixa de passagem, onde nós vamos encontrar as águas pluviais da rua, tá? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, vamos quebrar aqui e vamos conectar essa água que está vindo aqui do nosso telhado. A cada casa nós temos essa rede aqui, tá? E nós vamos interligar ela na rede da rua, da rede pluvial da rua e onde ela vai ter o destino dela. Tatiana, eu posso também utilizar essa água? Pode. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer o reuso dessa água, mas você também pode fazer o reuso dessa água sem problema algum, tá? Tem pessoas que utilizam, fazem projetos e tudo e é bem bacana isso, você fazer o reuso da sua água, lavar um carro ou você, por exemplo, lavar o seu quintal com a água que vem aqui das águas pluviais, ok? Então, essa aí é mais uma dica para vocês. Assista a nossa playlist, vou deixar o card aqui em cima, tá? Se você não é inscrito, já se inscreva, dê aquele joinha e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Beijo no coração de vocês e tchau!